Salve Maria! Primeiro dia da novena de Natal. Nós hoje meditaremos sobre o significado do Natal. Antes propriamente de fazermos nossa meditação, eu gostaria de explicar para você que está aqui nos acompanhando no canal Arautos do Evangelho, eu gostaria de explicar a estrutura desta novena. Hoje estamos no primeiro dia. A novena irá do dia 16 de dezembro até o dia 24, véspera do Natal, sábado. Domingo, dia de Natal, dia 25. A novena conclui no seu nono dia, no sábado, e no dia seguinte, dia 25, nós teremos a missa de Natal às 11 da manhã. Também no domingo, dia 25, dia de Natal, nós disponibilizaremos no canal Arautos um concerto. Você receberá o link deste concerto e poderá participar desta harmonia extraordinária que vem para enriquecer a sua alma e lhe trazer um espírito de oração no dia do nascimento do menino Deus. Portanto, nove dias, dentro de cada dia da novena, nós teremos uma oração que faremos no início, antes da nossa meditação, no início deste nosso vídeo, nós teremos uma oração, rezaremos uma ave maria, em seguida faremos uma meditação. Teremos um momento para colocarmos nossas intenções em silêncio meditativo, em seguida, nós acompanharemos uma extraordinária música de Natal. E assim, iremos preparando nossa alma para o nascimento do menino Deus que vem a este mundo para a nossa salvação. Vamos, então, a este nosso primeiro dia da novena de Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida Mãe, Maria Santíssima, coloco-me de joelhos aos seus pés, junto com o Patriarca São José, seu castíssimo esposo, e todos os anjos do céu, para saudar a chegada de seu Filho ao mundo. Não há palavras suficientes para expressar a minha gratidão pelo seu sim, pois, ao aceitar ser a Mãe de Deus, a Senhora se fez também minha mãe, a bússola sagrada que me leva para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aceite, Mãezinha, o presente de amor que trago em meu coração para ofertar ao seu Filho que está para chegar. Entrego em suas mãos também as minhas necessidades. Por favor, Mãe querida, ajuda-me a obter, neste Santo Natal, as graças que tanto necessito. Rezemos uma Ave Maria para iniciarmos a nossa meditação. No dia de hoje, trataremos sobre o significado do Natal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você que aqui me acompanha, estamos nos aproximando do momento mais extraordinário da história, a encarnação do próprio Deus. Deus desce até nós se fazendo homem e de dentro da natureza humana, Ele deseja nos salvar. Nós vivemos em um mundo que, infelizmente, o significado do Natal vai se perdendo. As pessoas saem, muitas vezes, para compras, esquecendo a quem festejam. Vão ao shopping, vão às lojas, correrias de um lado para o outro. Mas o menino Deus, o menino Deus, o aniversariante, aquele que é comemorado, é esquecido. A maldade humana, turva as vistas da alma, faz com que o coração se torne insensível. Infelizmente, o significado do Natal vai se perdendo. De solene que era, aquela comemoração onde os sinos convidavam para a missa e todos se aproximavam da manjedoura do presépio dentro de uma igreja para comemorarem o significado do Natal, hoje nós vemos lojas, preços, nós vemos tanta materialidade e a espiritualidade vai desaparecendo. Nosso bom Pai, que é Deus, quis fazer-se homem para estar próximo de nós. Imaginemos, imaginemos, para que possamos compreender o significado do Natal, que um pai tivesse tido muitos filhos e depois esses filhos tivessem sido afastados de seu bom pai. Eles ouviam falar dele, tinham um desejo de vê-lo, de aproximarem-se dele, mas não tinham contato com esse pai. Até o momento em que esse bom pai vai até os filhos e sacia todo o desejo que os filhos tinham de vê-lo, de contemplá-lo, de estar com ele, de conviver, de amá-lo, não apenas à distância, mas como um bom pai que podemos abraçar, que nos afaga, que nos acaricia, que nos ama, que nos demonstra o seu amor. Esse bom pai, desta história, que aqui colocamos como um pensamento, apenas para tirarmos um exemplo, esse bom pai é Deus, que depois de ter mandado a mísera criatura humana a terra que ficou tão marcada por causa do pecado original, ele, Deus, resolve descer até nós, ele resolve estar conosco, fazer-se homem para comprar a nossa salvação. A você que me ouve, não perca o significado autêntico do Natal. Por mais que as lojas estejam cheias de pessoas, comprando, vendendo, e há o seu significado. Os filhos querem presentes, não apenas os filhos, que são pequenos, mas os filhos grandes, porque você que me ouve, ainda com seus 60 anos, 50, 45, 37 ou 72, você também é filho e gosta de receber presente. Mas não se esqueça, num lar católico, que ainda existe neste mundo, graças a Deus, num lar católico, o Natal estará sendo celebrado. Peça a Nossa Senhora e a São José, a Sagrada Família, que o seu lar seja católico realmente, neste Natal. E que você possa dar os presentes naturais, é uma coisa normal no Natal, mas principalmente, não se esqueça do aniversariante, do festejado, e todos se reúnam, não apenas para trocar presentes, mas principalmente, para adorarem o homem Deus, decidam este mundo, para a nossa salvação. Na noite mais santa da história, que foi a noite do nascimento do menino Jesus, os anjos apareceram aos pastores e disseram, glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens, de boa vontade. A você que aqui, nos acompanha neste primeiro dia da novena, eu convido que em sua alma, você também cante, que você cante a Deus, os louvores natalinos, de dentro de seu coração. É por isso que agora, terminando nossa meditação, nós não apenas ouviremos, mas nós acompanharemos, seguiremos, participaremos deste primeiro cântico de Natal, nessa nossa novena. Música Música Amém. 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 Depois de termos ouvido este cântico extraordinário, eu me despeço e lhe convido para amanhã estarmos aqui novamente unidos para louvarmos nosso bom Deus nascido em Belém. Envio agora uma bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!